Fala, vencedores! Tudo bem? Life Code da Ian Zeraik aqui. A coisa muito engraçada que aconteceu comigo agora, estava na lanchonete, eu e minha esposa, e pedi um cafezinho. E isso, pra você compreender, assim que eu cheguei. Passou meia hora, só dois cafés. Quarenta minutos. Minha esposa, o café não vai vir? É quarenta minutos. E o balcão é em frente. Aí eu levantei, falei, vencedora. Fui até o balcão, falei, vencedora, pedi o café com você e até agora o café não chegou. O que está acontecendo? Aí eu já vou levar já, está com muita pressa. Falei, não, assim que você puder, então, eu vou estar sentado ali, você leva pra mim ali, por favor. Está aí eu e minha esposa ali, querendo tomar um cafezinho. Tá bom? Obrigado. E fui pro meu lugar. Passou mais uns vinte minutos. Uma óspera num café. Chegou a atendente. O seu semblante é todo calibrado, nervosa. Jogou a bandeja do café em cima da mesa. Fez um barulho. Minha esposa assustou na hora. Minha esposa, que é totalmente calma, calibrou na hora, visualmente. Percebi que ela ficou vermelha, de nervoso. O café caiu. O cafezinho onde eu fui tomar era R$14,90. Cada copinho. R$14,90. Olha só o café absurdo. Você fala, nossa, coach, café é caro demais. R$14,90 um café. Café moído na hora. Eu gosto de tomar. E tá. Eu falei assim pra vencedor. Vencedor, só esse derramamento aqui. Caiu R$4,90. Vai ter desconto. Nem respondeu. Tentei ser irônico ali, brincar. Nem respondeu. Voltou pro balcão dela. Minha esposa, nossa, a mulher tá muito nervosa. Minha esposa querendo chamar o gerente. Falei, ó. Por favor. Toma o nosso café. Relaxa. A gente tá aqui. Curtindo o seu momento. Eu e você. Sabemos que não é fácil a jornada. Sempre tem pedras no caminho pra nos ferir. Talvez ela possa tá com um filho doente. Brigou com o esposo dela. Algo emocionalmente aconteceu com ela. Pra ela estar dessa maneira calibrada. Quem somos nós para julgar? Então estudo muito. Então assim que vai ser que minha esposa começou comigo também. É verdade, amor. A gente não sabe o que a pessoa está passando. O pouco que eu estou... O pouco que eu estou hoje feliz, emotiva, é muito pra quem aconteceu algo de tristeza na vida dela. Então temos que realmente ter a percepção, compreender e não tratar o mal com o mal. Sim absorver o momento. Se tiver estudado, filtre esta maldade do momento. Não tente elevar a situação no nível pior do que já se encontra. Tenha calma. Tudo vai se resolver. Tomei meu café ali. Eu e minha esposa. Nem pedimos nada pra comer, pois se eu atendi medo no café. Foi assim. Imagina pra pedir um pão com manteiga ou um salgário. Demorar três horas. Então a gente levantou. Fui até o caixa pagar. Ela que veio me atender. Eu falei, vencedora. Tudo bem? Ela... Sim. Qual motivo? Na verdade ela falou, por quê? Aí eu falei, olha só, pode falar uma coisa? O que você está passando hoje é apenas o processo. Não é o seu destino. Eu não sei qual a parte emocional em você hoje está te afetando, mas eu quero te dizer que o Deus que te fez é maior que o seu problema. Falei assim, pra não falar de religião, mas eu falei o nosso Deus, que é maior que tudo que te fez é maior que os seus problemas. Ela começou a chorar. Aí a minha esposa me cutucou. Ela percebeu que a gente estava conversando, que ela estava emocionalmente abalada. Eu falei, vencedora. Qualquer pedra que surge no nosso caminho só vai me machucar se eu chutar ela. Então, pega esse feedback. Qualquer situação que esteja acontecendo com você, peça perdão. Não importa qual foi a situação. Não importa qual foi a contenda. Peça perdão. Pois o perdão te liberta de qualquer mal que está no seu coração. Ela pediu muito obrigado comigo. Agradeceu por ter percebido que ela estava nervosa. Falei, vencedora. Eu estudo isso. Estudo pessoas. Pra que eu possa todos os dias lidar com isso. Pois todo dia, onde eu vá, tem pessoas assim. Precisamos de uma palavra amiga. Precisamos de um conselho. Precisamos de uma ferramenta pra sair do problema que se encontra. E muitas vezes você prefere apontar o dedo do que pensar. Pois o pouco que eu tenho é muito. É muito pra quem não tem nada. Então, temos que ter percepção das situações. Se eu estudo, me considero uma pessoa sã, sábia. Ver a pessoa estressada. Não tem que me encontrar no lugar emocional que ela esteja. Compreendeu? Mas sim, dou um feedback pra ela. Pra que ela possa crescer emocionalmente. E possa vencer o mal que ela está passando naquele dia. Então, fica o feedback pra você. Foi algo que aconteceu comigo. Fiquei bem entristecido. Mas, graças a Deus, o meu esposo também é sã. E a gente é junto ali, lidou com a situação. E eu pude tirar um obrigado, um gratidão da boca da Teidente. Fica com Deus.